Senhoras e senhores, boa tarde. Hoje 11 de outubro de 2019. Acabei de passar ali pelo KM 605 BR 163. Pessoal, tem gente que me pergunta o que é trabalhar aqui na BR 163. Como é trabalhar aqui nessa BR que hoje eu acho que é uma das BRs mais faladas, mais comentadas. Em virtude das obras, das pavimentações que estão sendo feitas, das melhorias. Mas pouca gente fala da BR em si. O que é você trafegar nessa BR aqui que leva a produção de grão do Mato Grosso para o Pará. Eu vou falar um pouco da minha experiência aqui nessa BR. Eu sou acostumado a rodar na BR 381, na BR 040, na BR 101, na BR 262. São estradas que eu acho, a BR 262 por exemplo, para você chegar ali de Belo Horizonte até Vitória, eu acho que era uma estrada extremamente perigosa. A BR 101, de Cachoeiro do Itapemirim, até Iconha, eu acho muito perigosa. A BR 040, eu também acho uma BR perigosíssima. É uma BR privatizada que não tem acostamento. Você faz uma ultrapassagem de caminhão, ou um caminhão te ultrapassa, é quase batendo um retrovisor no outro. São BRs perigosos em alguns trechos dela. A 381 também, Rodovia Fernão Dias, em alguns lugares, ela é extremamente perigosa. Principalmente chovendo. Já essa BR aqui, 163, BR 163, eu não acho a BR perigosa. A BR, conforme vocês estão dando aí, estão indo de carona aqui com o caçambeiro, eu não acho uma BR tão perigosa. Mas o que faz essa BR aqui, no meu ponto de vista, se tornar perigosa? Primeiro, é o grande tráfego de caminhões nove eixo. É um grande tráfego. É muito caminhão nove eixo que trafega aqui. Muitas vezes, esses caminhões nas curvas, eles dão uma queimada de faixa. O que é queimar a faixa? É você entrar numa curva e você cortar ela. Você não faz a curva no seu traçado. Você deveria fazer. Você vem... O colega buzinou ali. Você vem e come faixa para você dar uma talhada nela. Isso é muito perigoso, principalmente de noite. Se você der mole, você está batendo na traseira aí de um caminhão, na lateral de um caminhão. Outra coisa que é muito perigosa aqui, tem demais, é bicho na estrada. Aqui tem muito bicho na estrada. Toda hora você vê uma capivara aí atropelada, morta. Hoje, pessoal, eu vi uma onça, um filhote de onça, de manhã. Era um filhote de onça. Eu passei, o Rodrigo está indo lá na frente, eu chamei o Rodrigo no rádio, falei com ele. Ele passou e confirmou. Era uma onça. Então é muito perigoso aqui de noite. Animal. Animal na estrada. A estrada em si, pessoal, para quem quiser vir aqui um dia conhecer o Pará, a estrada não é perigosa. Vocês têm que tomar cuidado com isso. É com o animal e com o tráfego pesado de carreta nove eixos. Por que tem que tomar cuidado? Porque essas carretas, nesses lançantes que tem aqui, o pessoal costuma dar, soltar elas. Não vai a 80 km por hora. Dá uma soltada, deixa eu chegar aí 90, 100, para chegar numa subida e já subir embalado. Essa é uma realidade. E eu não estou aqui também para falar mal de caminhoneiro nenhum, nem apontar dedo para ninguém. Porque eu também tenho telhado de vidro, eu também erro. E eu estou passando para vocês o que acontece. E outra coisa muito importante aqui na BR-163, para quem vier aqui, ou até alguém que venha trabalhar com caminhão também, puxar safra, seja marinheiro de primeira viagem ou que venha puxar safra ano que vem aqui, que não conheça a estrada, não deixe de olhar para o retrovisor constantemente. Fique esperto com o retrovisor. Porque num piscar de olho tem dois, três caminhões atrás de você. Tem dois, três caminhões atrás de você. Então, o que você faz quando tem dois, três caminhões atrás de você, que estão andando mais do que você? Você vai dar passagem para eles. Você vai dar passagem para eles. Aliviou, você liga a seta e deixa eles passarem. Deixa eles passarem. Mas se você entrar numa de, ah, não, ele tem motor, ele me passa. Ele tem motor, ele me passa. Aí chega na subida e você abre de quem está atrás de você. Mas pode ter certeza que numa descida e numa reta, a hora que ele entrar te cortando, ele vai entrar te cortando e vai te ultrapassar. Então, você evita problema, você evita aborrecimento. O caminhão encostou atrás de você, na primeira oportunidade que der para ele te passar, você liga a seta da direita, sinaliza e deixa o colega ultrapassar e ser feliz. E você vai seguindo a sua viagem. Essa é uma dica que eu dou para quem for vir trabalhar aqui. Quem for vir trabalhar aqui. Ficar ligado com isso aí. Retrovisor. Não deixe de ficar ligado com o retrovisor. Esteja sempre olhando. Então, três coisas que você tem que ficar aqui bem esperto. Animais, de noite, tem bastante. Começão de faixa, atalhamento de curva, principalmente à noite, de dia também ocorre, principalmente à noite. À noite acontece demais. Tem que ficar ligado com quem vem atrás de você. as carretas. E uma coisa que eu não falei que você também tem que ficar ligado é em lombada. Lombada é o quê? É isso aqui. Você está subindo, aí ali na frente tem uma descida, aqui é faixa contínua, mas quando você menos espera, você encontra alguém vindo ultrapassar, ultrapassando numa lombada. Então você tem que ficar esperto. No mais, pessoal, não é uma estrada perigosa. Ela não é uma estrada de traçado perigoso. Vamos dizer assim, a BR-163, eu não acho o traçado dela perigoso. Ela se torna perigosa pelo grande volume, pelo grande tráfego de caminhões, nove eixos, sete eixos. Se torna perigosa pelos animais na estrada. E se torna perigosa em alguns trechos, em alguns buracos perdidos que aparecem aqui e ali. Então essa é a dica que eu queria passar hoje para vocês. Fiquei alguns dias sem postar vídeo. Eu estava aqui me adaptando ao novo serviço e tem um colega que está rodando comigo, que é o Rodrigo. E aí, a gente estava muito tempo sem se ver e acabou proseando bastante aí nas nossas conversas de PX e eu deixei um pouco de gravar. Agora eu voltei a gravar e vou passando para vocês aí as particularidades aqui do trabalho, da estrada, as dicas que eu posso dar. Vocês podem ver que nesse trecho aqui a estrada está boa, está sem buraco, a estrada está muito boa. É só ter cuidado. Tem que se tomar cuidado. Quem quiser vir para cá de automóvel para conhecer o Pará, venha. Você vai gostar do Pará. E nós estamos passando sobre o rio Tucunaré. Você vai gostar do Pará. O Pará é muito bonito, muito quente. A população daqui é muito atenciosa, está sempre sorrindo. E é isso aí que eu queria passar para vocês hoje. No mais, obrigado aos novos inscritos. agradeço aí a força, a confiança aí no Brutus na Caçamba. Né? E a gente vai mostrando aí para vocês o nosso dia a dia. Muito verde, muito verde dos dois lados e uma estrada boa. A estrada está muito boa. O colega mesmo que veio para cá, o Rodrigo, a gente estava conversando e ele falou comigo que a estrada melhorou demais. A estrada melhorou demais. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço. E tudo de bom. E aí E aí E aí E aí